Amores, minhas lindas, as t-shirts ganharam os nossos corações e os nossos armários também. Sem dúvida, é uma peça coringa, ela é muito versátil. Agora vocês vão ver dicas de como usar as t-shirts. Pra quem não sabe, t-shirts são aquelas... Na verdade é assim, é a mesma coisa que baby look. Lembra das baby looks? É da tua época baby look? Na minha época era baby look. É que a moda se renova e com ela vem, com essa renovação, vem os novos nomes, né? Nomes de cores, enfim. E agora as antigas baby looks passaram a ser t-shirts. E você sabe como usar? Tem dicas pra você agora, olha. Bom pessoal, hoje a gente veio falar de uma peça que todo mundo ama, que são as t-shirts. Nada mais do que uma camisetinha básica, né? E aqui a camiseta básica, que é essa t-shirt, ela combina com todas as peças, não é verdade, Joséias? Exatamente, Cris. Básicas e versátil são as t-shirts. Então você consegue ir do trabalho ao happy hour com uma t-shirt. Então eu falo assim, desde as mais básicas, as mais fashionistas têm que ter uma t-shirt, então guarda-roupa. E combina com tudo mesmo, né? A gente pode usar ali com tênis, com jeans, eu tô com a minha aqui com couro. Então super combina com qualquer dia, qualquer horário, qualquer estilo. Combina assim, igual você tá com uma t-shirt romântica e uma saia midi. Maravilhoso look, você tá pronta pro dia a dia, pro seu trabalho. Depende, quer sair à noite, coloca uma pantalona, que também vai ficar bacana. E esses t-shirts assim, são femininas e masculinas, né? Os homens também podem aderir aí. As camisetas que eu tô vendo aqui, ó, tem modelos diferentes. O tecido normalmente é mais levinho do que a camiseta normal, né, José? Isso, ó, eu mesmo peguei uma t-shirt aqui porque eu realmente amo. E aqui, ó, a gente tem as estampas exclusivas que a Vivi faz, ela imprime. E atrás ela coloca o tecido podrinho, né? E fica essa t-shirt maravilhosa. E o legal é isso, é poder ousar, né? Colocar aqui cor e colocar um neutro atrás. Colocar várias estampas. Então, isso tudo vai agregar aí no nosso look, né, José? Exato. Quer um look mais basiquinho, pega uma basiquinha assim, neutra, né? Aí você dá pra usar numa calça estampada. Se você quer um look também bem estampado, usa a t-shirt daí na estampa. Então, numa peça aqui, eu poderia tanto colocar uma calça escura, preta, um jeans, ou também poderia ousar. Sim, com certeza. Aqui você pode pôr até as pantacursas também, que ficam muito legais. Um tênizinho pro dia a dia. Bom, a dica de hoje são as t-shirts, que vão estar com tudo aí, sempre estão, né, José? E as pessoas podem usar no inverno, no verão, a primavera que vem aí, né? Então, o pessoal pode apostar, porque são peças versáteis, todo mundo ama. E tem que ter no armário, né, José? Tem que ter. E aí você pode só também dar uma jogadinha no ombro, você pode fazer nozinho com ela, né, fazer um crux, ela tá aí pra tudo. Viram só como que essa peça é versátil? Tem que apostar e usar muito. E é uma peça que não pode deixar de ter aí no seu armário pra você arrasar. Vocês viram, né? E é uma infinidade de modelos. Tem modelos bordados, estampados, lisinhas também. Agora tá usando muito as lisinhas com nozinho. Aí você dá um nozinho. Aquela malinha mais podrinha, que eles chamam, né? Uma malinha bem fininha, que tá chamando agora a moda, chama de podrinha. Tá usando também essas t-shirts, aí você faz o nozinho aqui do lado. Pega minhas dicas, minha linda, que você vai ficar top e vai ficar na moda, tá bom?